Cabelo liso sem progressiva. Nunca imaginei no poder dessa linha. Eu sempre escravo da progressiva, meu cabelo ficou lindo, alinhado e sem volume. Eu me emocionei com esse. É por isso que eu falo, só venda aquilo que você usa, só fale daquilo que você testa. Não queira enganar o seu seguidor, porque vem, vem pra você. Olha isso. Eu tô falando da linha Lease System da Anetum. Essa linha não é alisamento. Então essa linha, ela não vai alisar um cabelo cacheado e um cabelo crespo. Ela é uma linha feita pra aquela cliente que faz progressiva, porque o cabelo não tem forma, tem muito frizz, tá? Aquele cabelo que não é muito definido. Então você entra com essa linha, finaliza com escova. Ela é disciplinante e hidrofóbica. O que que significa? Ela é uma linha que naturalmente disciplina o seu cabelo, tá? Reduz o frizz e evita que a umidade do ambiente, que o cabelo absorva a umidade do ambiente. Então essa linha, ela é fantástica porque você finaliza com uma escova rotativa ou com uma escova modeladora, aquele efeito de escova dura muito mais tempo. E aí você pode até falar pra mim, mas finalizando com escova tudo é a mesma coisa. Não, não é. E a mulher que faz escova rotativa sabe disso. Essa linha facilita a escova muito, facilita muito a escova e ainda faz com que essa escova dure muito mais tempo, tá? Então eu fico orgulhoso, fico emocionado, fico... é uma sensação muito legal. Porque eu vendo, eu indico, eu falo daquilo que eu uso, que eu testo. Então quando eu recebo um feedback, eu fico muito feliz. Lee System Aneto. Shampoo, né? Lava o couro cabeludo. Máscara meio e ponta. Enxagou, saiu do banho. Seca o cabelo na toalha e entra com esse termal antifreeze que é milagroso. Finaliza com uma escova e ó... Tem gente que não finaliza com escova, mas aí depende de como você quer seu cabelo. Se você quer ele disciplinado, mas mais natural, ok, não precisa finalizar com escova. Mas se você finalizar com escova, você vai ter o cabelo escovado perfeito por muito mais tempo. Aonde eu encontro essa linha? Descrição aqui embaixo. site, cupom de desconto, tá aqui embaixo na descrição. Ou lá na minha bio, você tem lá um link. Clicou no link, já vai abrir, já vai aparecer lá a Neto, cupom de desconto. Vem pra Neto, vem conhecer uma das maiores empresas do mundo brasileira entregando qualidade. Clicidade. Vem pra Neto. Obrigado.